LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS Oh Goku, Dragon Ball Sabe que... Aí! É o culpado na cena Daquele jeito Gosta do lance bandido Sai de lá da Zona Norte Pra se envolver comigo Gosta de correr perigo Nós pega, só bota forte Porque nós é envolvido Nós pega, só bota forte Porque nós é envolvido Prendo marrento gostoso, posturado, cara de bandido Prendo marrento gostoso, posturado, cara de bandido Ai, Calica Hoje tu vai passar mal Ai, Calica Hoje tu vai passar mal Viciada no peru, no peru do marginal Viciada no peru, no peru do marginal Aquecimento, sua parnavinha perversa Aquecimento, sua parnavinha perversa Sobe com a tcheca Sobe com a tcheca Sobe com a tcheca Ai, Calica Hoje tu vai passar mal Ai, Calica Hoje tu vai passar mal E desce com a tcheca Sobe com a tcheca Rebola gostoso por cima do pau Desce com a tcheca Sobe com a tcheca Rebola gostoso por cima do pau Desce com a tcheca Sobe com a tcheca Rebola gostoso por cima do pau Oh, Goku, Dragon Ball Sonido Bip O cachorro da puta Mais uma da Red Gosta do lance bandido Sai de lá da zona norte Pra se envolver comigo Gosta de correr perigo Nós pega só bota forte Porque nós é envolvido Nós pega só bota forte Porque nós é envolvido Preto Barreto gostoso por cima do pau Esturado cara de bandido Preto Barreto gostoso por cima do pau Esturado cara de bandido Ai, Calica Hoje tu vai passar mal Ai, Calica Hoje tu vai passar mal Viciada no peru No peru do marginal Viciada no peru No peru do marginal Aquecimento Só par novinha pepés Aquecimento Só par novinha pepés Sobe com a tcheca Desce com a tcheca Sobe com a tcheca Desce com a tcheca Aay, Calica Hoje tu vai passar mal Aay, Calica Hoje tu vai passar mal E desce com a tcheca Sobe com a tcheca Rebola gostoso por cima do pau